Pronto, vira aí? Ó quem tá aqui agora, a sogra e a mulher tá aqui comendo dor. Acho que eu nunca desejei que minha mulher sentisse tanta dor que nem agora, porque minha sogra disse que ia sentir no dor que vai parir. Hoje eu quero que ela sinta dor, muito. É, gente. Será que ela nasce hoje? Eu acho que se você tá vendo esse vídeo aí... É porque ela já nasceu. É porque ela já nasceu. Hoje é que dia? 17. Hoje é 17 de setembro. É que horas agora? Que horas aí, sogra? Uma hora. Uma hora? São exatamente 12 horas e 44 minutos. Vixe, você quer dizer, radialista, são exatamente 4 horas e 7 minutos. 12 horas e 44 minutos. Eita, Jesus, será que é hoje? Onde já tá aqui as bolsas? O horário que eu fui ver a Sara. 12 e meia eu fui no hospital. 12 e meia eu fui no hospital. Epa! Quando foi muito bom, eu pari a Sara. O horário que eu fui no hospital, 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 eu fui no hospital. Eita, meu Deus, estamos indo. Olha quem chegou aqui, o sogrão. É hoje, sogro? É hoje. Em nome de Jesus. Olha, Sara, e aí, amor? Está morrendo, dá para segurar? Morrendo. Vai, minha filha. Olha a sogra. É esse aqui? Eita. Olha, gente, chegou hoje aí. Foi chegar, né? Não é para nascer. Meu Deus. Mas faz para chegar para me postar. Esse homem tem um sanguíneo. E aí, gente, chegamos aqui na sala de triagem. Onde Deise está? Lembra de Deise? Uma mozão que apresentou a gente no hospital. Olha ela aqui, com esse olho triunfante. Oi. E está com quantos centímetros? Está com cinco. E vai ficar. E onde ela está? Vai ficar. Eu estou toda arrepiada. Olha aí. Ei, Jesus. É hoje, Deus. Quinta-feira. Ó, gente. Já entramos já. Viu? Entramos. Ó. Está todo mundo aqui na recepção. Linda. E o quartinho está aqui. Ai, eu sou seco. Chora. Estão mais novos? Não. Eu sou seco. É hoje. Amor... 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 Amém. E aí, gente, ó. Oito já, né, enfermeira? Uhum. Oito. E o coraçãozinho de pai? É. Ó, o cantinho já tá aqui, ó. Traz em paz, Jesus. Não é, amor? Não é. Traz, Jesus. Ah, Jesus. Traz com saúde, Jesus. Jesus. Porque tem uma bênção nas tuas mãos, minha filha. Princesa. Vem, princesa. Vamos aqui te ver. Vamos aqui te pegar no colo. Vem, meu amor, pra gente cantar junto. Vem, meu amor, pra gente adorar dele juntos. Vem, meu amorzinho. Vem, meu amor. Deixa a bunda na cama, viu? Não para não, faz bem comprida. Vamos ver pra dentro, vai. Vem, meu amor. Vem, meu amor. Respira, amor. Que lindo você é meu amor. Oh, meu Deus do céu. Chora, meu amorzinho. Respira, amor. Oh, Deus. Oh, Deus. Obrigado, Deus. Oh, papai. Oh, papai. Não ganha, tia. Que lindo. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Desfiel, Jesus. Desfiel, Jesus. Desfiel, Jesus. Desfiel, Jesus. Nosso milagre. Deixa eu virar ela pra lá pra filmar. Nosso milagre. Oh, pai. Que linda, Jesus. Que linda, Jesus. Tá linda, meu amor. Papaiama, é? Papaiama. Minha princesinha. Papaiama, papaiama. Papaiama, papaiama. Amor, Jesus. Tá linda, meu amor. Gente, ó, gente. Ó, gente. Chora, pai. É. Chora. Papaiama, que papai. É, papai. Papaiama, que papai. Papaiama, que papai. Amor, falava com tu. Era. Princesa, linda demais. Perfeita os olhos. Papaiama, que papai. É. Glória a Deus. Pasta aí. Papai aqui. Ó, papai. Só um pouquinho. Ó, papai. Ó, papai. Então chama ele, mostra pra ele a casa dos teus sonhos, irmão. Chama ele, conta pra ele o carro que você deseja ter. Chama ele, abre o teu sentimento. Diz pra ele como você quer teu casamento. Ela é escrita em 1922. Ela fica escutada quando você canta. É, minha filha. Fica quietinha ouvindo papai, né? Tua pezão de pai. E tá emburrada que tá com essa boboquinha. Ó, que boca linda dessa menina, gente. Com todo o respeito do mundo. Eita. E tá olhando já pra papai aqui? Papai tá caducando. Eita, Jesus de Nazaré. Dizem o que dessa paciente maravilhosa, que foi assim, colaborativa o tempo todo. Não escandalizou. Foi um parto assim, muito tranquilo. E o choro. E muito choro. Todo mundo chorou. Pai, enfermeira, mãe. Todo mundo chorou. Foi muito lindo. Sara, deu um grito, Sara. Eu fiquei assim. Muito, muito colaborativa. E eu desejo assim, a família inteira. Que o senhor continue abençoando grandemente. Amém. Chegou a comida, pai. Que esse homem quase me mata de madrugada. Mamão. Ai, que delícia. Se acalmou, vida. Delícia, pai. E aqui estamos. Despedida do hospital. Com a nossa preciosidade. Olha que linda. Com essa saída da maternidade. Ai, 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 ai. Depois de uma mamada. Toda calminha, né filha? Iiii. Agora vamos pra nossa casa. Não, mostra o look aí de quem pariu ontem. Olha, gente. A barriga. A barriga. A barriga. A barriga. A barriga. O útero ainda fica assim. Mas estamos aqui de tênis. Que ninguém é obrigado a nada. É. Meteu uma base pra esconder, né? A tristeza. O pai colocou um look na roupa social. Dizendo ele que vai pregar. Né? Meteu uma roupa social. E vamos sair e se despedir desse quarto. Que foi de muito sofrimento. Até o próximo. Até o próximo. E esse foi o nosso vídeo do parto da nossa Loa. Deus abençoe, gente. Deus abençoe, gente. Curta, comente, compartilhe. Deixa o seu like. Mande pra alguém. Faça tudo aí. Como é que você fala, filha? Porque você pode. E pode pela fé. Então conta pra ele o que você quer. Você pode. Pois ele falou. O melhor da terra, filho, eu te dou. Você pode. Você pode. Você pode. Eu te dou. Eu te dou.